Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma folga aqui para o apresentador e para os convidados também, principalmente para os convidados, porque eles são os que têm a maior responsabilidade de responder a todas as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai participar conosco aqui respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, falando em questionamento, vocês podem mandar todos eles para o seguinte endereço. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp e podem mandar também para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chega aqui no programa e a gente vai atender as perguntas, as respostas de vocês. Lembrando que aqui não fica nenhuma resposta sem que a gente, pelo menos, diga alguma coisa a respeito delas. Vocês não precisam perguntar sobre o tema do dia, podem perguntar sobre o tema da semana, mas a gente sempre responde todas as perguntas. São todas as perguntas respondidas aqui. Eu prometi e vou dizer para vocês quem é que vai responder os questionamentos que vocês nos fazem. Hoje eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Diego Paim. Tudo bem, doutor Diego? Machado, tudo ótimo. O prazer é sempre meu. Sempre uma grande honra participar aqui do programa. Que bom. O doutor Diego, como sempre, já demonstrou aqui a gentileza que ele nos faz. É uma honra participar do programa. Claro que é, mas para mim é uma honra receber o doutor Diego Paim aqui também. Doutor Diego, vamos às perguntas que são muitas aqui e a gente já prometeu não deixar com que elas fiquem aqui para que as respostas chejam sempre no mesmo dia. A primeira pergunta é da Karen. A partir de quantos funcionários a empresa é obrigada a pagar vale alimentação, refeição ou não é obrigatório? Pergunta a Karen. Karen, então vamos ao que viemos, né Machado? Primeiramente, Karen, vou sanar a dúvida de alguns que estão nos assistindo aí, que estão nos perguntando. Tem diferença entre vale refeição e alimentação? Sim. O vale refeição, Karen, ele serve para o empregado fazer refeição em algum restaurante, por exemplo, pagar um almoço. E o vale alimentação, ele é um pouco mais abrangente. O empregado pode comprar alimento no supermercado, por exemplo. Ambos benefícios, o refeição e o alimentação, via de regra, eles não são obrigatórios. A empresa não é obrigada por lei a fornecer. A não ser que, na norma coletiva lá do sindicato, da categoria do empregado, tenha essa obrigação. As empresas dessa categoria têm que pagar refeição e ou alimentação para os funcionários. Se não tiver na norma coletiva, aí a empresa não é obrigada a fornecer. Mas a empresa pode, né, Machado, como benefício para o empregado, instituir lá um vale refeição ou um vale alimentação. Mas aí não é obrigatório por lei e não tem essa regra aí de tantos funcionários. Ou às vezes o pessoal pensa, ah, mais de oito horas por dia tem que dar, né, mas não existe essa regra em lei. Pois é, a minha filha, ela trabalhava em um office, né, e ganhava um, eu não sei se é vale alimentação ou refeição, mas ela ganhava um dos dois. E também trabalhava em casa. Bom, a pergunta agora é de uma anônima. Trabalhei dez anos em uma firma como faxineira. Agora engravidei e me colocaram na rua. Não tenho condições de pagar advogado. E ela quer saber, doutor Diego, o que que ela faz? Primeiramente, calma lá, já fez bem em mandar a pergunta para nós, né, Machado? Claro. Trabalhou dez anos numa empresa e agora, bem no momento que ficou grávida, a empresa dispensou. Isso está certo, Machado? Não, está certo. Isso está muito errado, tá, porque toda empregada grávida, não importa o tempo de empresa, mas toda empregada que fique grávida, ela tem uma estabilidade provisória no emprego, que vai desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Então, se a empresa lhe dispensou grávida, você liga para eles, manda um e-mail, comunica a eles, olha, estou grávida, não poderia ter sido dispensada. Eles têm a obrigação de lhe reintegrar no trabalho. Tá, mas se a empresa não fizer isso? Bom, aí você procura um advogado trabalhista da sua confiança e ingressa com uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, o advogado vai buscar a sua reintegração no emprego e, além disso, Machado, vamos supor que ela tenha ficado uns três, quatro meses afastada sem que a empresa tenha lhe reintegrado. Quando ela for reintegrada, a empresa ainda vai ter que indenizá-la pelos salários, desde a época da dispensa indevida até o momento efetivo da reintegração. Que coisa, né? Mas a telespectadora não consegue pagar advogado, não tem problema. Via de regra, os advogados trabalhistas, justamente porque o empregado normalmente não tem dinheiro para pagar antecipadamente de honorários, eles cobram um percentual lá no final da ação sobre o êxito. Então, sobre o que der de resultado financeiro no processo, o advogado cobra um percentual de honorários. Tá certo. Então, o doutor Diego veio aqui e deu todas as explicações, tá bem? Então, essa telespectadora anônima não precisa ficar preocupada porque está tudo explícito ali, tá? A pergunta agora é do Ladislau. E o Ladislau diz o seguinte, minha mulher é contratada como faxineira de um prédio, onde trabalha diariamente. Acontece que ela não recebe o décimo terceiro. O síndico alega que, como faxineira, ela não tem direito. É assim mesmo? Caso esse tratamento seja abusivo, o que podemos fazer? Ela tem medo de ser despedida se procurar a justiça. Ela corre o risco ou não? Olha, Ladislau, eu tenho duas certezas neste momento agora, tá? A primeira delas é que todos nós um dia vamos morrer. E a segunda certeza, Machado, é que esse síndico não assiste o programa Consumidor em Pauta. É verdade. Porque se ele assistisse Ladislau, ele saberia que isso está completamente errado. Provavelmente ele está querendo dizer que essa pessoa, acho que é a esposa do Ladislau, né? É a esposa do Ladislau. Ela é uma diarista sem vínculo de emprego. É verdade. Mas trabalha diariamente dentro do prédio. Ora, Machado, vamos explicar para o síndico aqui o que diz lá o artigo terceiro da CLT, Machado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Bah, mas o Diego decorou a CLT. É que no dia a dia, há sete anos respondendo essa pergunta aqui, Machado, a gente acaba decorando, mas então preenchendo os requisitos do artigo terceiro da CLT, que eu falei agora, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, a pessoa é empregada, não é diarista. E sendo empregada, ela tem direito a FGTS, ao décimo terceiro que ele não está querendo pagar para ela, a férias anuais com terço condicional, hora extra e outras verbas trabalhistas. Então, preste atenção nisso. Se a empresa não pagar, ela tem direito de entrar, sim, com a ação na justiça, não pode sofrer retaliação por causa disso. E se ela entrar depois que ela for dispensada, ela ainda busca os últimos cinco anos. Então, tem que avaliar o que é melhor nesse caminho aí. Quer dizer que a pessoa não tem um tempo médio para trabalhar? A partir de quando ela vai receber esse décimo terceiro, doutor? Machado, sendo empregado, nos termos da CLT ali, empregado, seletista, carteira assinada, tem direito a receber férias, décimo terceiro, FGTS e outras verbas trabalhistas. O que acontece é que, às vezes, a empresa tenta burlar isso e dizer, não, é prestador de serviço autônomo, não é empregado, mas, havendo os requisitos do artigo terceiro, em especial, habitualidade, subordinação, a pessoa é empregada e tem direito, sim, a esses benefícios legais. Ainda mais uma faxineira que trabalha diariamente lá no prédio, não é, doutor? Exatamente. Não é uma pessoa que vai uma vez que outra, é chamada uma vez por quinzena, por exemplo. Não, é uma pessoa que está diariamente obedecendo ordens ali, cumprindo horário, então, é empregado. A pergunta agora é do Tiago. Sou síndico... Como tem perguntas sobre síndico aqui, não é? Sou síndico de um condomínio e o zelador faleceu no final do mês passado. Quais os procedimentos que devo tomar porque a esposa e o filho não quer, não, para que eles não fiquem desamparados? O Joaquim trabalhou conosco por quinze anos. Joaquim deve ser o zelador que faleceu. Sim. Tiago, primeiramente, parabéns por enviar a pergunta aí, né, como o síndico profissional está buscando o Machado se aconselhar e fazer a coisa correta. É verdade. O que acontece nesses casos de falecimento? Existe o INSS que paga pensão por morte, então, essa viúva e o filho, eles podem procurar o INSS por conta própria ou mediante um advogado da área do direito previdenciário para buscar o benefício da pensão por morte. A parte trabalhista, Tiago, as verbas decisórias que a empresa tem que pagar para a família, para os dependentes desse funcionário falecido, em até dez dias após o falecimento, o rompimento do vínculo de emprego, o que a empresa tem que fazer? Tem que solicitar para a família que eles peguem no INSS, Machado, um documento que se chama Certidão de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte. Porque ali o INSS vai estar atestando quem são os dependentes daquele falecido. E com esse documento, se a viúva levar na empresa em até dez dias, num prazo hábil, a empresa faz o pagamento para os dependentes ali, constantes na Certidão. Mas vamos supor, Tiago, que a viúva não levou esse documento, que a empresa não sabe nem quem é a viúva, nem quem é a família, como é que a empresa tem que agir nesse caso? A empresa tem que entrar com uma ação de consignação em pagamento. Isso significa que a empresa vai entrar com uma ação judicial pagando a rescisão desse funcionário na justiça, vai deixar numa conta do juízo trabalhista, e aí a justiça vai intimar os representantes daquele falecido para eles comprovarem quem são os reais dependentes para receber aquele valor. E por que a empresa faz isso em justiça, Machado? Para ela não pagar aquela multa de um salário caso atrase o pagamento da rescisão. Que coisa, né? A gente nunca pode esquecer que nós estamos aqui no Brasil, e no Brasil sempre tem um jeitinho para as coisas aqui, né? E só para contar rapidamente, Machado, agora recentemente, mês passado, uma empresa me procurou, funcionário faleceu e ele não sabia que era família. E acredita, Machado, que apareceram duas esposas para pegar a rescisão dele na empresa? Olha, doutor, isso é muito bom, porque tem gente que aparece com três, quatro esposas lá. É, mas o que a empresa teve que fazer? Entrar com uma consignação de pagamento, agora elas vão ter que comprovar quem é a real dependente. E também pode ser as duas, né? Também pode ser as duas. Que coisa séria isso, né? Temos a pergunta de uma anônima aqui, ó. Assumir como síndica do condomínio onde mora. Temos três faxineiras e dois jardineiros. Eles disseram que tinha que ter uma cipa, pois o condomínio tem 40 apartamentos. É isso mesmo? Estou bem atrapalhada, só aceitei ser síndica porque nenhum dos outros moradores aceitou. Ah, isso é complicado. Então vamos lá, doutora. Quem não é profissional da área, Machado, realmente é muito difícil ser síndico. O pessoal acha, ah, é só administrar ali, mas tem muito detalhe. Tem a parte trabalhista, a parte fiscal, financeira do condomínio, enfim, de contratos. É uma questão complicada. Mas vamos tentar ajudar a nossa telespectadora. O que é cipa, primeiramente? Tem pessoal de casa que talvez não saiba. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E agora, recentemente, Machado, ano passado, teve uma lei nova que incluiu não só a prevenção de acidentes, mas agora a cipa é. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, Machado. E assédio. E assédio agora também. Toda empresa que tem cipa, ela é obrigada agora, por lei, a fazer um canal de denúncia de assédio. E tomar outras medidas também, de prevenção, de fiscalização, para que não ocorra nem acidente de trabalho e nem assédio no ambiente de trabalho. Assédio sexual, assédio moral. Qual que é a regra? Respondendo objetivamente a pergunta da telespectadora. Ah, o prédio tem 40 apartamentos e 5 funcionários. Neste caso, não precisa ter cipa. A regra é, a partir de 20 funcionários, a empresa tem que ter, dependendo do risco das atividades, tem que ter uma comissão interna de prevenção de acidentes. E aí, quanto mais funcionários tiver, Machado, maior o número de funcionários pertencentes à cipa. E lembrando que quem é da cipa tem também uma estabilidade provisória no emprego. Doutor Diego, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo para o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui, com muito prazer, com o doutor Diego Paim, que é especialista em direito do trabalho. Mas o doutor Diego Paim é também especialista, e é por isso que é vice-presidente da Comissão de Direitos Esportivos, do que da ABA? Da ABA Nacional, Machado. Desculpe. Da ABA Nacional. Então, por isso o doutor Diego Paim vai responder as perguntas. Primeiro, ele vai responder as perguntas que eu tenho aqui. E segundo, ele vai explicar para mim o que é o direito esportivo e o que abrange isso aí. Machado é um ramo do direito muito abrangente, né? Por exemplo, o vínculo de um atleta com o clube tem a questão trabalhista, tem a questão da justiça desportiva, um atleta que comece uma infração em campo, por exemplo. Tem a questão contratual, quem é olheiro de futebol. Tudo que envolve esporte, não só futebol, né? Todos os esportes, tem a parte contratual, tem a parte trabalhista, e tudo isso faz parte do direito desportivo. Recentemente, lá no escritório nós temos a área de direito do trabalho e a área de direito desportivo. Recentemente, a gente participou de um congresso lá no Rio de Janeiro sobre direito desportivo. Teve agora, recentemente, a nova lei geral do esporte, que mudou muita coisa nessa área. Ano passado, participamos do congresso em Portugal, Machado, sobre direito desportivo. Então, é um ramo, sou suspeito para falar, mas é um ramo apaixonante e tem muita atuação aí de advogados nessa área. E por isso, o senhor é o vice-presidente de direito desportivo da ABBA, é isso? Isso, o vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Desportivo e o Marcos, que é lá do escritório, o doutor Marcos Ibias, é o presidente da comissão, me ombreia lá na comissão. Que é um profissional também muito especialista na área, uma pessoa formidável. Que bom. Eu dei uma variadinha aqui no programa para a gente não ficar falando só em síndico, embora seja muito importante falar nos síndicos aqui dos prédios que nós moramos. E aproveitando, Machado, o pessoal de casa pode mandar pergunta também, né? Sobre direito desportivo. A gente vai ter o maior prazer em responder aí. Tá? Então já sabe, vocês mandam as perguntas para cá e eu passo para o doutor Diego. Tá bem? Então tá bom. A dona Lucinda, ela quer saber o seguinte, contratamos um zelador em experiência. Ele já demonstrou que não tem a menor qualificação para o trabalho, além de ser grosseiro com os condôminos. Vou demiti-lo. Terei que pagar os três meses de experiência? Ele está agora no segundo mês de trabalho. É raro, mas acontece muito, né, Machado? É, é raro. Lucinda, olha que interessante. O direito do trabalho, ele é completo, Machado. Ele explica tudo. Para que existe o contrato de experiência? Justamente para isso. É para a empresa fazer uma experiência com aquele funcionário, ver se realmente ele é a pessoa certa para aquela função, que você está vendo que ele não é. E, de outro lado, também serve para o funcionário ver se realmente aquela empresa é a que ele quer trabalhar. Se são as funções que ele almejava fazer, se o ambiente de trabalho é o que ele esperava ou não. Então, por isso, Machado, que a CLT prevê lá o contrato de experiência, que ele tem duração máxima de 90 dias e ele pode ser renovado por uma vez. Então, normalmente, na prática, as empresas fazem um contrato de 45 dias e depois renova por mais 45 dias. Ou 30 dias mais 60, enfim, para fazer essa experiência. Se chegou nos 30 dias de experiência, a empresa pode não renovar. Pode finalizar ali o contrato e aí está tudo certo. Só acerta a rescisão proporcional a um mês. Agora, por exemplo, no caso da pergunta objetiva da telespectadora, da Lucinda. Ela fez o contrato ali de 90 dias, pelo que eu entendi. E está no segundo mês, Machado. Então, falta um mês. O que a CLT prevê, Machado? Que a parte que decidir romper antecipadamente o contrato de experiência, ela tem que indenizar a metade do período faltante para a outra parte. Então, se o empregado quiser abandonar ali, ah, não, não quero mais. Eu vou antecipadamente rescindir com a empresa. Tem que indenizar a empresa a metade do período faltante. Assim como a empresa também decidiu rescindir antecipadamente, tem que indenizar metade do período faltante. Então, a dona Lucinda, ela tem que, para dispensar o funcionário agora no segundo mês, ela tem que pagar a metade do terceiro mês. Exatamente. Está lá no artigo 479 da CLT. É justamente isso que fala. Além das rescisoras normais, Machado, décimo terceiro proporcional, tempo trabalhado, férias proporcionais, ainda metade do período faltante, porque é como se equivalesse a um aviso prévio. Mas aí não é cheio. É metade do período faltante. A pergunta agora é do Jurandir. Gostaria de levar uma sugestão na próxima reunião de meu condomínio. Quais são as vantagens e desvantagens de terceirizar o síndico, principalmente em relação a custos? Caso a firma contratada não tenha a qualidade que pensamos, seremos obrigada a mantê-la até o fim do contrato? Pergunta o Jurandir. Mais uma situação de síndico, não é, Machado? É verdade. Interessante que nós falamos agora há pouco. Não é fácil ser síndico quem não é um profissional da área. Não é fácil. Tem muito detalhe que envolve a função, a profissão de síndico. E Jurandir, se me permite aqui comentar uma questão. Eu aprendi na vida, Machado, que o barato sai caro. Sai mesmo. Não é verdade? Sai mesmo. Machado tem um pouquinho mais de experiência que eu e pode confirmar que o barato normalmente sai caro. Então não adianta querer economizar com uma questão, ali na frente isso pode sair muito caro. E eu como advogado lhe digo, acontece muito problema com síndico que não é profissional. Acontece também com quem é profissional, mas acontece mais com quem não é. Por quê? Eu vejo muita vantagem, Jurandir, em contratar um síndico profissional. O condomínio vai desembolsar um valor mensal? Vai. Mas eu acho que é uma economia a médio e longo prazo. O síndico profissional, Jurandir, ele é uma pessoa neutra, ele é profissional, ele tem experiência na área. Ele vai representar os interesses do condomínio de forma imparcial. Não vai estar torcendo para um condomínio ou outro. Ele é uma pessoa que provavelmente tem uma carteira de contatos profissionais, então precisou trocar a cerca elétrica do condomínio. Ele vai ter os fornecedores e acaba, às vezes, saindo mais barato do que se o condomínio procurar e contratar por conta própria. O síndico tem, o profissional, ele tem uma responsabilidade profissional maior. Então, por vários aspectos, eu acredito que seja melhor contratar, sim, um síndico profissional, e nada impede, Machado e Jurandir, que nos assiste, de fazer uma experiência. Claro. Acontece, às vezes, o síndico faz uma experiência ali, ah, três meses, e aí depois de três meses se faz uma assembleia para ver se vão efetivar aquele síndico profissional ou não. Tem algumas empresas renomadas no mercado aí. Então, acho que valeria a pena fazer uma experiência, uma sugestão aqui para o Jurandir, faça uma experiência e, gostando do trabalho do síndico, o contrato aí para o mandato, normalmente, de um ano, o mandato, e é renovável em assembleia ou não. Agora, falando sobre síndico profissional, ele pode ser síndico de mais um prédio ou não? Claro, Machado. Normalmente, as empresas de sindicatura, elas têm uma carteira de clientes ali. Tem algumas empresas que eu presto consultoria de sindicatura, que tem ali, algumas têm cinco, outras têm cinquenta condomínios, depende do porte da empresa. Aí, você elege, um síndico ali fica responsável por uma carteira de três, quatro condomínios, para conseguir realmente atender. E o bom também, Machado, às vezes o síndico morador, ele passa o dia inteiro trabalhando na rua. O síndico profissional não, ele tem uma escala ali que ele consegue estar no condomínio frequentemente. Então, tem mais essa vantagem ainda. Que bom. Eu moro num prédio, já fui subsíndico lá, mas a pessoa que é síndica continua lá como síndica até hoje. Eu caí fora porque realmente tenho muitos problemas aqui. Não há problemas nenhum, problemas, eu diria que nenhum. Porque eu trabalho normalmente porque gosto de fazer isso aqui. Tenho um prazer muito grande em apresentar o consumidor em pauta. Doutor Diego, a Josiane, ela diz o seguinte, Sou empregada doméstica e estou em licença maternidade. Minha patroa pode me demitir quando voltar a trabalhar? Terei o direito de amamentar meu filho no trabalho? Pergunta Josiane. Josiane, sim. A empregada doméstica também tem essa estabilidade da gestante, Machado. Que vai desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Repito, a empregada doméstica também tem direito a essa estabilidade. É uma questão até polêmica às vezes, Machado. Mas lembro a todos que essa lei que garante a estabilidade da gestante, ela procura proteger não só a mulher, que está num momento lindo, diga-se de passagem, gerando uma vida, mas também o nascituro, o próprio bebê. Então, tem direito a estabilidade e também aos intervalos de amamentação, que pela CLT são dois intervalos de meia hora por dia, que ela pode negociar com o empregador para gozá-los da melhor forma possível. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer de conversar, e o grande prazer de conversar aqui com o doutor Diego Paim, que é o vice-presidente da ABBA em Direito Esportivo também. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. Vocês vão assistir mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus